Atravessei os sete mares E por todos os lugares Por onde andei você me dava a vida Foi uma atativa da natureza Essa coisa acesa que hoje vejo em ti Não acredito nem que o mundo chora Foi bonito, agora vi você sorrir Atravessei os sete mares E por todos os lugares Por onde andei você me dava a vida Foi uma atativa da natureza Essa coisa acesa que hoje vejo em ti Não acredito nem que o mundo chora Foi bonito, agora vi você sorrir Chega, nego, 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 para Chega, nego, 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 que eu chamego para mim Tudo que me dá sossego é assim Chega, nego, 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 vem para mim Atravessei os sete mares E por todos os lugares Por onde andei você me dava a vida Por onde andei você me dava a vida Foi uma atativa da natureza Essa coisa acesa que hoje vejo em ti Não acredito nem que o mundo chora Foi bonito, agora vi você sorrir Chega, nego, 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 para Chega, nego, 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 que eu chamego para mim Tudo que me dá sossego é assim Chega, nego, 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 vem para mim Chega, nego, 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 Chega, nego, 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 para Chega, nego, 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 teu chamego para mim Tudo que me dá sossego é assim Chega, nego, 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 vem pra mim O que é que há? O que é que tá se passando com essa cabeça? O que é que há? O que é que tá me faltando? Pra que eu te conheça melhor Pra que eu te receba sem choque Pra que eu te perceba no toque das mãos Em teu coração? O que é que há? O que é que há? Tanto tempo Você não procura meu ombro Por que será? Por que será que esse fogo Não queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama o que tem pra se amar? Que o sol tá se pondo E a gente não larga Essa angústia do olhar Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acalma Em teus braços Macios O que é que há? O que é que tá se passando Com a minha cabeça? O que é que há? O que é que há? Telefona Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acalma Em teus braços Maceios O que é que há? O que é que há? O que é que há? Estou sabendo Alguém me disse que você Ainda pensa em mim Estou sentindo Que ainda resta alguma coisa Nesse coração Estou vivendo No mesmo mundo que dizia No mesmo mundo que dizia amor Ser de nós dois Sem esquecer os planos feitos Pelo nosso amor Pelo nosso amor Que a vida deu Que a vida deu E se ainda estamos vivos A sinal de amor Estou sabendo Alguém me disse que você Ainda fala em mim Ainda fala em mim Estou sentindo Estou sentindo Que ainda resta alguma coisa Que ainda resta alguma coisa Nesse coração Estou vivendo Estou vivendo No mesmo mundo que dizia amor Estou vivendo Ser de nós dois Ser de nós dois Sem esquecer os planos feitos Pelo nosso amor Quando escrevemos duas vidas Num só coração Mas compreendo Que se existe o início Tem que existir final Nós fomos partes de um tempo Que a vida deu E se ainda estamos vivos Há sinal de amor E se eu te telefonar Se mandar te buscar Deram o braço a torcer Sei que irias ganhar E eu não iria perder Da outra vez eu sofri Te magoei e me vi Foi difícil aprender Que quando chega a paixão Justamente a razão É a primeira ceder Mas as palavras vazias Rolarão na mesa Pesaram o ar Eu não sabia pedir Tu não sabias perdoar Mulher nascida pra amar Tenho que obedecer O que o destino quis O que o destino quis Insatisfeita dizer Que sofrer de amor Só me deixa feliz E se eu te telefonar Se mandar te buscar Dendo o braço a torcer 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 Mulher nascida pra amar Tenho que obedecer O que o destino quis E satisfeita dizer Que sofrer de amor Só me deixa feliz O que o destino quis O que o destino quis Eu não sei o que o meu corpo abriga Nessas noites quentes de verão E nem me importam o que mil raios partam Qualquer sentido vago de razão Eu ando tão down Eu ando tão down Outra vez vou te cantar Vou te gritar Te revocar Do bar Do bar E as paredes do meu quarto Vão assistir comigo a versão nova De uma velha história E quando o sol vier tocar minha cara Com certeza você já foi embora Eu ando tão down Eu ando tão down Outra vez vou me esquecer Pois nessas horas pega mal Sofrer Da privada Da privada Eu vou andar com a minha cara De panaca pintada no espelho E me lembrar sorrindo Do banheiro É a igreja de todos os pêbados Eu ando tão down É Eu ando tão down Eu ando tão down 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 Mas eu ando tão down É, eu ando tão down Menino Deus, um corpo azul dourado Um Porto Alegre é bem mais que um seguro Na rota das nossas viagens no escuro Menino Deus, quando tua luz se acenda A minha voz comporá tua lenda E por um momento haverá mais futuro do que jamais houve Mas ouve a nossa harmonia, a eletricidade Ligada no dia em que brilharias por sobre a cidade Menino Deus, quando a flor do teu sexo Abrir as pétalas para o universo Então por um lapso se encontra anexo Ligando os breus, dando sentido aos mundos E aos corações, sentimentos profundos De eterna alegria no dia do menino Deus Do menino Deus Menino Deus No dia do menino Deus Menino Deus O corpo azul dourado Um Porto Alegre é bem mais que um seguro Na rota das nossas viagens no escuro Menino Deus Menino Deus Menino Deus Menino Deus Quando tua luz se acenda A minha voz A minha voz comporá tua lenda E por um momento haverá mais futuro do que jamais houve Mas ouve Mas ouve Mas ouve A nossa harmonia A eletricidade Ligada no dia Em que brilharia Em que brilharias Por sobre a cidade Menino Deus Menino Deus Quando a flor do teu sexo Abrir as pétalas para o universo Então por um lapso se encontra anexo Ligando os breus, dando sentido aos mundos E aos corações Sentimentos profundos De eterna alegria No dia do menino Deus Do menino Deus Do menino Deus No dia do menino Deus 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 No escurido cinema Chupando tropos de anis Longe de qualquer problema Perto de um final feliz Você tá agora quer que o Gregory Peck Não vou bancar o Santinho Minha garota é meio West Eu sou o Chico e Valentino Mas de repente o filme pifou E a turma toda logo vaiou Acendeu as luzes cruzes Que flagra, que flagra, que flagra La, 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 la La, 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 la Tchau. 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 É assim que começam os romances E assim começamos nós dois Pouca gente repete essas frases Um ano depois Dez anos estás ao meu lado Dez anos tivemos brigando Mas quando eu chego cansado Seus braços estão me esperando Esse é o exemplo que damos Aos jovens recém namorados Que é melhor brigar juntos Do que chorar separados Dez anos Estás ao meu lado Dez anos vivemos brigando Mas quando eu chego cansado Meus braços estão te esperando Esse é o exemplo que damos Aos jovens Aos jovens Sim, foi que nem um temporal Foi um vaso de cristal Que partiu dentro de mim Ou quem sabe Ou quem sabe os ventos Pondo fogo numa embarcação Os quatro elementos Os quatro elementos Num momento de paixão Deus Eu pensei que fosse Deus E que os mares E que os mares fossem meus E que os mares fossem meus Como pensam os ingleses Mel Eu pensei que fosse mel E bebi da vida Como bebi um marinheiro Um marinheiro de partida Mel Meu Eu julguei que fosse meu O calor do corpo teu Que incendeia meu corpo há meses Ah Como eu precisava amar E antes mesmo do galo cantar Eu te neguei três vezes Cás Ficou tão pequeno, Cás Te perdi de vista Para nunca mais Música 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 Me dê a mão E por aí Vamos mostrar Que ainda existe amor Me deslizando Entre as pessoas Eu e você Um bom começo Pra poder Acreditar Gira, gira, gira Eu quero ver Quebra esse gelo E deixa acontecer Quero mais, quero mais E tudo bem Não tenha medo de dizer isso a ninguém Música Tão simplesmente 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 E de repente De repente De repente Faça uma curva E volte a me abraçar Emocionante 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 No fim de tarde Em fim de tarde Em fim de tarde É descobrir Toda magia de cigarro E acreditar E acreditar Gira, gira, gira Eu quero ver Quebra esse gelo E deixa acontecer Quero mais, quero mais E tudo bem Não tenha medo De dizer isso a ninguém Acreditar Gira, gira, gira Gira, gira Que eu quero ver Quebra esse gelo E deixa acontecer Quero mais, quero mais E tudo bem Não tenha medo De dizer isso a ninguém Não tenha medo É coisa que eunous Criar E não tenha medo Eu quero ver E é coisa que eu quero ver Que eu quero mais Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas vou duvidar Querendo ou não O meu coração Já quer se entregar Não falta lembrança Aviso, cobrança Você vai por mim Mas feito criança Lá vou na esperança Eu sou mesmo assim Quem sabe até Meu destino Amor sem espinhos Sou mel da sua boca Calor dos abraços E tantos beijinhos Se o sonho acabou Não sei, meu amor Nem quero saber Só sei que ontem à noite Sorrindo acordada Sonhei com você Às vezes até Na vida é melhor Ficar bem sozinho Pra gente sentir Qual é o valor De um simples carinho Te sinto no ar Na brisa do mar Eu quero te ver Pois ontem à noite Sonhando acordada Dormi com você Eu quero te ver Eu quero te ver Às vezes até na vida é melhor Ficar bem sozinho Pra gente sentir Qual é o valor De um simples carinho Te sinto no ar Na brisa do mar Eu quero te ver Pois ontem à noite Sonhando acordada Dormi com você Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Perdido em meus pensamentos É que me encontro tão só Na boca um sabor de veneno No peito aquele nó Esperando em qualquer caminho Um dia te encontrar Peito a peito Frente a frente Meu amor O que é que há Ai meu amor A vida pode se acabar Que queres mais Que eu faça Além do grito no ar Além do grito no ar Mas tudo em mim é você Tudo em mim é você Quando é pra falar de amor Já começo Já começo a enlouquecer Ai coração Faz o teu fogo Faz o teu fogo arder Faz o teu fogo arder Naquele abraço amigo Na noite que vai chover Naquele abraço amigo Na noite que vai chover Não sei Não sei o que é Não sei o que é de direito Mas tudo em mim é você Mas tudo em mim é você Não sei o que é de direito Quando é pra falar de amor Já começo a enlouquecer Ai coração Faz o teu fogo arder Naquele abraço amigo Na noite que vai chover Naquele abraço amigo Na noite que vai chover Naquele abraço amigo Naquele abraço amigo Naquele abraço amigo Naquele abraço amigo Escorre o suor do corpo e vai se abrigar nas dobras dos lençóis de linho e dançam na noite as horas e as moscas zombam teu estar sozinho Metade de mim se espanta e do silêncio surgem as vozes do desejo Sussurram minhas memórias trazendo histórias em que eu me despejo Eu vejo aranhas descerem lembranças e na parede crescerem As sombras, a sua sombra, o céu afato, as suas mãos Na escuridão Pelas mãos frias dessa solidão Eu me faço luz 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 O que há de melhor Barra É o sol Nascendo sem medo Engolindo as estrelas Queimando segredos Na abendrugada Do dia que está Pra nascer Vem ver A vida correndo lá fora E eu querendo morrer De amor Barra É a lua Deixando pro sol A barra do dia O que há de melhor Barra É o sol Nascendo sem medo Engolindo as estrelas Queimando segredos Na abendrugada Do dia que está Pra nascer Vem ver A vida correndo lá fora E eu querendo morrer De amor Não há dor Que apague esse brilho Nem a razão Pra eu deixar de apostar No prazer De viver Não há dor Que apague esse brilho Nem a razão Pra eu deixar de apostar No prazer De viver Vem ver Vem ver O barra O barra O barra O barra O barra Na abendrugada Do dia que está pra nascer Vem ver a vida Correndo lá fora E eu querendo morrer De amor Não há dor Que apague esse brilho Nem a razão Pra eu deixar de apostar No prazer De viver Não há dor Que apague esse brilho Nem a razão Pra eu deixar de apostar No prazer De viver Vem ver Barra É a lua deixando pro sol A barra do dia O que há de melhor Barra É o sol Nascendo sem medo Engolindo as estrelas Queimando segredos É a lua Deixando pro sol A barra do dia O que há de melhor É a lua Deixando pro sol A barra do dia O que há de melhor O que há de melhor O que há de melhor Amém. 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 Amém.